Olá a todos e todos, muito bom dia, eu falo com vocês aqui no dia 6 de julho, alguma coisa perto das 6 e 20 da manhã, e gostaria de apresentar nessa ocasião um novo podcast da série Papo de Doido, e nessa oportunidade, tratando de uma matéria que foi veiculada pelo Fantástico, e que versou sobre uma série de delitos, de crimes, que foram cometidos na rede social Discord, e que envolveu, de certa forma, jovens de lado a lado, os jovens meninos como perpetradores de alguns crimes, e as meninas como vítimas deles, meninos de modo geral, a configuração é mais ou menos essa. Eu dei uma olhada no modo como esse debate foi travado, em rede social em particular, vi algumas pessoas que se manifestaram aqui no YouTube, e eu gostaria de fazer uma abordagem diferente daquela que eu vi, para ver o que a gente consegue trazer à luz com essa abordagem. Então, eu começo da própria veiculação feita pelo Fantástico, para dizer o seguinte, o Fantástico é uma espécie de revista televisiva, então é um programa que tem uma série de quadros, e esse quadro que foi apresentado sobre o Discord, é aquele que tem por missão chamar audiência, levantar a bola do programa, vamos dizer assim, é o quadro que tem a maior luz quando se faz a divulgação, por exemplo, daquilo que vai ser veiculado, no caso, no domingo. Bom, esse quadro, é um quadro, na verdade, do programa, ele tem uma estrutura narrativa, vamos dizer assim, então ele apresenta o delito que foi cometido, esse delito cria uma espécie de um desequilíbrio que dá curso a uma ação, essa ação tem natureza investigativa, ou seja, aparecem os passos que foram tomados para identificar as pessoas que estavam perpetrando o crime, isso depois implica ouvir as vítimas, e por fim, produz uma espécie de resolução por meio da prisão, do apenamento, seja lá o que for, daquelas pessoas que estão cometendo o crime. Então, de um modo geral, isso lembra um pouco o roteiro das novelas policiais propriamente ditas. Houve uma época, inclusive, que havia um grande mercado de contos policiais, mas, enfim, que vendiam muito livreto, vamos dizer assim. Bom, então, a primeira coisa, a própria forma de veiculação da matéria, ela acaba se inscrevendo na lógica, vamos dizer assim, com que o delito foi produzido, porque esse delito que houve no Discord, ele não pode ser extraído, separado, do fato de que ele está no interior de um processo comunicacional, e não por acaso ele é um crime que se desenrola no contexto, dentro, no interior de uma rede social, essa é uma parte, e, em segundo lugar, buscando, de alguma forma, alcançar uma certa audiência nessa rede social, além de tudo mais que está no entorno. Mas há um fato de comunicação aqui, e esse fato de comunicação, vamos dizer assim, guarda alguma semelhança com a matéria que procurou denunciar esse fato. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de registrar. A segunda coisa é mudar um pouco o foco do enfoque, vamos dizer. Como regras, matérias se concentram sobre a produção delituosa propriamente dita. Isso está feito, enfim, houve uma série de manifestações, acho que está bem feito, inclusive, não é essa a questão. Mas eu queria pensar um pouco aquilo que foi noticiado em uma moldura um pouco diferente, ou seja, a partir do fato de que existe um mercado de produção e consumo de imagens desta natureza, como as que apareceram no Discord. Ou seja, e se há um mercado, há regras de jogo, vamos dizer assim. Então, há quem produz as imagens, ou as obtenha, por meio fraudulento, quer dizer, boa parte dessas imagens que são veiculadas por esses grupos, são imagens obtidas por meio de extorção. Mas o fato é que elas têm o propósito de atrair a audiência e depois elas são vendidas. Primeiro, elas garantem uma certa notoriedade, ainda que perversa, para as pessoas que conseguem obter as imagens por meio de extorção. Então, as matérias foram muito claras e mostrar que havia uma série de jovens, vamos dizer assim, que tinham alcunhas muito específicas e que haviam conquistado uma certa notoriedade, uma certa popularidade na rede e havia quem os admirava ou admirasse de maneira intensa. Está certo? Quer dizer, mas o fato é o seguinte, quer dizer, existe aqueles que produzem imagem e depois existe uma grande quantidade de pessoas e depois existe uma grande quantidade de pessoas que consomem essas imagens de maneira ávida. E veja, esse consumo tem ondas, primeiro aqueles que estão próximos dos agentes delituosos, vamos dizer assim, que os acompanham na rede, depois aquilo gera uma espécie de um estoque de imagens que pode ser comercializado, e aí catalogado segundo as preferências dos consumidores. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, a estrutura desse crime não se resolve como se fosse um episódio isolado. Existe um mercado que tem uma certa perenidade, esse mercado tem categorias de agentes, produtor e consumidor, pelo menos essa, produtor e consumidor dessas imagens, está certo? E há uma perenidade nisso, porque há uma demanda para isso, fundamentalmente, quer dizer, há uma demanda por esse tipo de imagem, como a gente muito bem sabe. Então, a rigor, você tem sempre uma recorrência, você tem um desmantelamento de uma determinada rede de produção dessas imagens perversas, e você tem um surgimento de outros tantos atores que muitas vezes coexistiam com aqueles que foram identificados, mas que estão lá. Então, há uma estrutura, vamos dizer assim, que funciona, e essa estrutura funciona dentro da lógica das próprias redes sociais, que é uma lógica de produção de fatos notáveis, vamos dizer assim, de diversidade, de curiosidade, de curiosidade perversa, que encontra na outra parte uma audiência importante. Quanto a esse primeiro aspecto, acho que é importante lembrar o seguinte, essa lógica, que é a lógica do fato curioso, do fato bizarro, da situação perversa, vamos dizer assim, que atrai pessoas, isso não é, em absoluto, um fato, um fenômeno novo. Só para lembrar, para vocês, lá nos idos de 1920, portanto, já faz um certo tempo, um filósofo alemão, chamado Walter Benjamin, no contexto, no interior de uma obra, chamada Paris no Segundo Império, que está publicada em português, ele observa um pouco, ele se propõe a questão de o que forma as multidões, o que propicia a formação desse enxame de pessoas em torno de um fato. E uma das coisas que ele coloca, que eu acho que tem uma certa propriedade, é que essa reunião de pessoas se dá por algum tipo de avidez, no caso que ele analisa lá, ele está pensando mais do ponto de vista estrutural da economia capitalista, e ele fala um pouco da reunião dos clientes em torno da mercadoria. Seja lá como for, esse comportamento é um comportamento que a gente chama de gregário, ou seja, são massas de pessoas que se aglomeram, vamos dizer assim, em torno de um fato notável. Desculpa. Muito que bem. O caso aqui do que houve no Discord é justamente isso, quer dizer, ou seja, você tem a produção de imagens perversas que, por sua própria perversão, atrai pessoas. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de registrar. Outra coisa fundamental que eu acho que precisa ser observado nesse episódio, vamos dizer assim, é o fato de que você tenha essa produção e consumo de imagens perversas no interior de comunidades, ou seja, são comunidades virtuais no primeiro momento, mas o fato é que essas pessoas se sentem alinhadas nesse lugar, elas se sentem protegidas nesse lugar, e, de certo modo, mesmo que isso possa parecer a nós que estamos lá de fora um delírio, elas se sentem legitimadas no interior desse lugar. Elas não sentem que, necessariamente, pelo menos, que estejam se portando de modo aberrante. Aquilo é legítimo dentro desse contexto. e, portanto, o segundo fenômeno que se precisa observar nisso é que é uma espécie de clivagem, uma separação entre o mundo real e esse mundo virtualizado em que essas comunidades existem e que elas criam para si outra ordem de normalidade, entre aspas. É uma normalidade absolutamente anormal, mas aquilo passa a ser moeda corrente. veja bem, uma outra característica que eu reputo importante, quer dizer, essa questão de o porquê dessa... veja só, a que tipo de necessidade atende o consumo de imagens desta natureza, que são imagens que mostram, imagino eu, cenas de perversão. A grande parte delas se refere a isso. Isso também encontra, a meu juízo, um amparo no mundo em que a gente vive, vamos dizer assim, por vários aspectos. Então, assim, a sociedade contemporânea é uma sociedade de permanente, vamos dizer assim, agitação. ela tem uma palavra neologismo, ela tem uma espécie de nervosidade, e as pessoas no interior dessas mecânicas que as fazem ficar permanente tensas, retezadas, vamos dizer assim, elas meio que procuram formas de dar vazão a essa energia acumulada de maneira instantânea. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? é como se os indivíduos fossem acumulando tensão e eles acabam descobrindo formas de, de alguma maneira, fazer uma descarga, de forma que essa tensão que está alta e está acumulada, ela vem de novo a zero e um ciclo novo se reinicie. O consumo de imagens nesse âmbito da perversão ela tem um pouco essa lógica, a pessoa tem como que um fio terra imediato para uma descarga e essa descarga de um modo geral está associada a algum tipo de gozo, gozo no sentido pulsional mesmo, gozo no sentido sexual do termo, vamos dizer assim. Esse mecanismo não é só um mecanismo que se aplica a este mercado, vamos dizer, mas como regra as drogas independentemente de suas naturezas elas acabam propiciando alguma coisa semelhante a isso e portanto instaurando ciclos que são semelhantes a este. Acumula, descarrega. Período de baixa tensão. Acumula, descarrega. Então, enfim, para esse tipo de produto audiovisual como é esse que circulou pelo Discord e que foi veiculado para a Rede Globo tem um mercado ávido e é um mercado amplo. Isso é parte dele, mas é um mercado desta, para este tipo de descarga que se repõe sempre porque no final das contas a gente em condições normais gera tensão e essa tensão requer de alguma forma um nível de distensionamento, vamos dizer assim. Outra coisa que é muito relevante e a qual a gente precisa prestar uma atenção muito grande é o fato de que a gente tenha uma espécie de comutação permanente entre o ambiente virtual digital e o ambiente que a gente poderia chamar de real. Significa dizer o seguinte, essas pessoas que produzem conteúdo perverso e aquelas que são de algum modo objeto da ação deles, distorção daí por diante, elas estão às vezes no mundo real, às vezes no mundo virtual, às vezes nos dois e portanto os crimes são tanto crimes que se inscreveriam na lógica virtual como crimes efetivos, crimes que se passam na realidade e há uma comunicação entre essas coisas. Por que é importante pensar nesses termos e pensar que isso é um mercado? Porque começam a aparecer algumas tendências que são um pouco diferentes desta, que é da seguinte natureza, o uso de inteligência artificial para produzir conteúdo perverso sem que isso implique de algum modo sujeitos passivos, vamos dizer assim, polos passivos como meninas extorquidas, mulheres que têm cenas de exposição sexual roubadas de seus celulares ou coisa dessa espécie. Então, existe hoje o mercado produtor de imagens perversas que não passa necessariamente pela interação com pessoas de carne e osso. Mas o fenômeno que é de base, que é o de circulação dessas imagens que implicam determinadas classes distintas, mas assemelhadas também de violência, ele persiste. De modo que fica aí uma questão ético-jurídica de como não só coibir esse tipo de prática, mas como fazer o apenamento quando isso não está implicando pessoas de carne e osso, pessoas de fato reais, vamos dizer assim. Então, esse é um terceiro elemento que acho que dá para a gente pinçar aí nessa história toda. A outra coisa que eu acho fundamental, e eu vou deixar um link aqui para vocês se tiverem curiosidade para verem a matéria, é uma coisa diferente, mas muito parecida com isso que a gente viu aí no Discord, que foi objeto do Fantástico. É uma matéria da BBC que fala da produção de imagens de perversão envolvendo macacos, se eu não me engano é na Tailândia em que a produção do conteúdo propriamente ocorre. Então, aqui para entender um pouco, para reforçar e para finalizar aquilo que eu queria dizer para vocês, alguns poucos elementos que eu queria acrescentar aquilo que eu já vi na internet, mas, ou seja, você tem, eu vou fazer os passos porque é muito interessante que na matéria da BBC esses elementos estão encadeados. Então, coisa número um, você tem uma comunidade de perversos que elegeu que gosta, que se sente atraído pela tortura e morte de animais. Coisa número um, esse mercado consumidor, curiosamente, não está necessariamente na Tailândia, ou seja, você tem pessoas, por exemplo, que são consumidores desse conteúdo que estão nos Estados Unidos, mas ainda assim é uma comunidade que implica o produtor e o consumidor das imagens. Segunda coisa importante, no interior das comunidades, produtor e consumidor de imagens combinavam os conteúdos a serem produzidos, e havia uma espécie de um menu das perversões, vamos dizer assim, que as pessoas pretendiam ver nos filmes. Então, se se tratava de tortura ou morte, se era morte ou tortura, com que tipo de instrumento se daria a morte ou a própria tortura, bom, e por aí vai. Um dos elementos que estava do lado dos produtores de conteúdo, de imagens, ele diz de maneira objetiva, primeiro, que se trata de dinheiro sujo, e aqui ele faz analogia à produção e comercialização de drogas, então, dinheiro sujo, que ele diz bom, lá é sujo, aqui o dinheiro é sangrento, porque sempre implica esse fenômeno de morte ou tortura de animais. Mas ele diz de maneira categórica que isso é um mercado, um mercado como outro qualquer, de compra e venda, enfim, então, é uma coisa bastante curiosa, vamos dizer assim, né? E a terceira coisa que a matéria revela também é assim, que é uma espécie de uma, é interessante isso, porque a imagem que é vendida, em que pese a ser vendida, ela perdura, vamos dizer assim, ela vai para a mão do consumidor, mas ela continua existindo do ponto de vista do produtor, né? Ela faz parte de um acervo imagético, né? então, então, assim, a última coisa que a matéria meio que aponta, né? É para o fato que você passa a ter repositórios, vamos dizer assim, minuciosamente catalogados de perversões que estão colocadas à venda, né? Então, é uma coisa muito, muito maluca essa, porque, só para lembrar, né? E aqui eu não vou atribuir o nome de perversão, propriamente dito, mas, quando você pega a indústria pornográfica, os grandes sites internacionais que têm uma audiência estupenda na internet em particular, eles também são organizados dessa forma, eles têm repositórios de práticas sexuais, né? Enfim, sexo grupal, anal, multirracial, bom, seja lá o que vocês quiserem, tem para todo tipo de gosto, então, eu quero dizer com isso o seguinte, que há uma forma de estruturação desse mercado que vai do lícito ou ilícito, supondo que a pornografia é lícita, de certa forma, quer dizer, ela não é necessariamente uma prática criminalizada e ela encontra de fato uma circulação que é preciso dizer, ela é estupenda particularmente no ambiente virtual, né? Por fim, e aí realmente para me encaminhar para o termo daquilo que eu queria dizer hoje, a gente não pode em absoluto desconsiderar que o grande referente da produção dessas imagens e o grande referente para a organização desses mercados, é, vamos dizer assim, um mercado de evidência que as redes sociais não criaram, mas que consolidaram, ou seja, há um jogo que ocorre no mundo contemporâneo em que as pessoas procuram, buscam adquirir uma certa evidência, uma certa notoriedade, a partir dessa notoriedade se fazerem, vamos dizer assim, reconhecidos e dar essa notoriedade um propósito econômico no sentido de que eles são produtores e veiculadores de imagem, são pessoas que de alguma maneira, para falar um pouco dos influenciadores, que a partir de sua notoriedade confirma ou se associam a marcas que têm interesse naqueles perfis específicos depoliantes, ou seja, e não vou adiantar muito nesse mérito porque isso seria um podcast novo, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quer dizer, existe sim muita perversão nisso tudo, inclusive nessa questão que envolve discórdia por motivos absolutamente óbvios, mas essa perversão tem um frame, vamos dizer assim, esse frame desta lógica maluca de produção de imagens para atender qualquer tipo de finalidade que tenha essa lógica da evidência, vidência, cuja notoriedade gera um valor econômico que por sua vez é estimulado por uma série de atores que não são propriamente os produtores desses conteúdos e por aí vai. Então, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, coisas como a gente viu envolvendo o Discord e como aquelas que a gente vê, por exemplo, envolvendo essa rede de pessoas que se deleita com a imposição de barbaridades a animais, isso tudo obedece uma lógica e repercute uma espécie de enfermidade no regime de produção de imagem da contemporaneidade. E vamos lembrar, a produção de imagem do mundo contemporâneo é quase que tudo, porque à medida em que nossas vidas se virtualizou, a gente passa a viver um pouco no mundo das redes virtuais, nas redes sociais, vamos dizer assim, e portanto, ao discutir essas questões, a gente não pode ficar só pensando naquele cara que é o violento, o perpetuador de crime, mas imaginar o seguinte, que isso, que esses crimes circulam no ambiente do qual todos nós participamos, e que portanto a gente tem algum tipo de também, cada qual de responsabilidade no sentido de impor limites, essas práticas completamente malucas que atravessam as redes e esses limites a serem impostos têm um pouco a ver também com aquela tópica da responsabilidade do consumidor, ou seja, pergunta, com o nosso consumo de imagens, nosso de cada qual, que tipo de práticas a gente estimula, e que tipo de, que níveis de repúdio a gente demonstra ter quando a gente se expressa publicamente por meio de redes sociais, por exemplo. São questões, obviamente não pretendo esgotar essa matéria, mas queria trazer para ela alguns ângulos novos que eu acho que tem uma certa relevância para compreender o contexto, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês, um abração, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.